Boa noite a todos, eu vou ler dois textos para vocês. O primeiro, ela me mostrou um buquê muito, muito iluminado, chama Marilda, e ela falou assim. Que a luz dessas flores ilumine os caminhos de cada um, os presentes nessa noite de amor que a todos ilumina. Uma grande amiga que deseja o bem a todos, que o amor de Jesus os acompanhe hoje e sempre, Marilda. Depois eu vi uma flor de pétalas pretas, achei diferente, só que o miolo dela era bem iluminado. E ele falou assim, é do amigo João Paulo. Na escuridão também é esplendor. As pétalas pretas representam os momentos escuros, tortuosos, no qual pensamos que jamais serão esperados. O miolo da flor representa a nossa luz interior, aquela força aparentemente singela, pequena, porque não deixamos crescer. Pois essa força é alimentada pela fé. Meus irmãos, o que quero dizer é, cutinem a fé, essa força grandiosa que tudo supera, espera, enfrenta. Tenham coragem de ter fé, a fé verdadeira que move montanhas. Jesus está com cada um, amparando os passos. Acreditem, jamais andam só. Um abraço do amigo João Paulo. Boa noite. Obrigada. Então vamos, acerenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Agradecendo a esta oportunidade tão especial de estarmos aqui para mais um tratamento. O tratamento da oportunidade da mudança. A mudança que vem de dentro para fora. Todos vocês já procuraram pensar e repensar o porquê, o motivo que vocês tanto estão adoecidos? Deus, o que é que está acontecendo? Por que essa tristeza, esta angústia, essa mente embaralhada, todo esse desatrelhado na vida? O que acontece, meus irmãos? Vocês estão esquecendo dos caminhos do Cristo? Esquecendo o quão é importante nós seguirmos na luz? A luz, como disse nosso irmão, dentro da escuridão, da treva, existe a luz. A luz, onde está a luz, dentro de vossos corações. Quando Jesus vos lhes disse, vós sois deuses, deixe vossa luz brilhar. O que foi que ele quis lhes dizer? Que a força que está dentro de ti é muito superior à angústia e à tristeza que vives neste momento. Tudo nesta vida é passageira, tudo passa, tudo é aprendizado, tudo é evolução, tudo é um caminhar para um dia de luz, um dia de flores. Então, por que angustiar-se? Aonde está a vossa fé? Aonde está a força de viver? Sabeis que antes de retornarem para este planeta, imploraram um retorno na carne, a reencarnação, para poderem sanarem os débitos através do amor. E agora, que estão aqui, vocês se permitem levar pelas energias densas? O que é isso, meus irmãos? Vocês sabem da força que vocês têm? Vocês estão aqui, vocês aprendem. Vocês sabem o que é a lição de casa? Todos esses dias que nós estaremos longe da casa espírita, o irmão aqui pede que vocês sempre façam, todas as noites, uma pequenino, uma pequenina leitura do trecho do evangelho ou uma leitura edificante, façam as suas orações e se deitem. Na certeza de que estão amparados e que nós, Exus, nossa legião, sempre está em prol do auxílio de vocês. Exus, porém, meus irmãos, lembrem-se, que o Exu não pode andar pelos vossos pés. Exu não pega as pernas de vocês e anda, não tem como. Vocês precisam fazer a parte de vocês. Então, sejam firmes, mantenham os pensamentos equilibrados. Não se envolvam em meio de locais que estão com energias descompensadas, aonde existem situações desconectas. Procurem manter-se em ambientes saudáveis, salutares, ouvirem músicas. A música, como a musicoterapia, ela equilibra, ela envolve, ela abrange os vossos corações. Músicas edificantes. Então, meus irmãos, quando retornarem em 2024, nós queremos vê-los firmes, fortes, com sorriso no rosto, iluminando por todos os caminhos que passarem. E não se esqueçam jamais que o Pai não abandona nenhum de vossos filhos. São vocês que se esquecem que Ele existe. Levem isso nos corações. Levem esta mensagem de amor deste irmão que quer apenas ver a felicidade de cada um de vocês. Esta existência é a mais importante, meus irmãos. Façam o seu melhor. Sejam o melhor que puderem para vocês, por vocês, por uma existência de evolução. Porque todos que aqui estão merecem esta mudança. Mais uma oportunidade foi lhes dada. Com uma fila imensa que existe para encarne. Vocês estão aqui. Então, não se percam o caminho, meus irmãos. Sejem firmes. Muito firmes. E esta legião de Jesus, que se encontra aqui, saúda o coração de cada um de vocês. E deixa uma paz, deixa um coração feliz e iluminado para todos. Que assim seja. Laroiê, meus irmãos. Laroiê. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, levedores. Agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bona paz, meus irmãos. Que a luz sempre esteja no coração de vocês. Então, para quem chegou depois, que eu já tinha dado o recado. Hoje é nosso último dia, tá? Aí só dia 10 de janeiro, agora. Tá bom? Um feliz Natal abençoado para todos vocês. Tá bom? Com a família. Muita luz, muita paz. É o que nós precisamos, né? Nós e o mundo. Tá bom, gente? Um abraço a todo mundo. Obrigado.